Aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. A bola está em jogo. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Emendou! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. A metida de bola. A posição é muito boa. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Opa! Que beleza! Volta foi fora da área. Lá vem a batida! E agora, o que é que eu faço? Deixou o marcador da saudade! E ele recebe em boa posição na ponta. Preparou o canudo! Metida de bola ali para o companheiro. Fez o lançamento para frente. Paulinho. Paulinho. Lançou para o companheiro. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Vem o passe! Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... Vem a batida! Perdeu! Milton se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Mandou por cima! Chegou! Para fora! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para pagar daqui. Aí, ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu o pico nela, o goleiro. Abriu o jogo pela esquerda. Para mim, foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Está faltando muito pouco para o juiz apitar o fim do jogo. Ele pode decidir... Manda um chute! Gol! Está aberto o placar. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Recebeu em boa posição. Fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu tempo. Fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho, justificando a vitória. 1 a 0 é o placar, por enquanto. A batida! Pegou mal demais. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chutar mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. A batida! Vantagem de dois gols. O importante é aumentar. Ficou de cara para o gol, botou para dentro com categoria. Ele precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. E eles conseguem ampliar a vantagem. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar esse pé, né? Vem a batida! Gol! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. A diferença agora é só um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser. Chocou! Opa, que beleza! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Muito perda um gol desse. Abriu ali pela direita. Gerson voltou para correr. E pareceu só o balinho. O juiz marcou. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bola. Senão você vai ser expulso. Bom, esse gol aí deve incendiar a partida. Agora o bicho vai pegar. Pois é, Milton. Acabou a moleza e as coisas vão ficar mais difíceis nos próximos minutos. Mas o time não pode deixar o peteca cair, não. Se eles conseguirem manter a calma, ter um pouquinho de tranquilidade, pode até ampliar o placar. Gerson vai mandar a bola direto para o ataque. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Passe para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela lá para frente. Preparou a batida. Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. Baita defesa. O goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. Por cima. Subiu. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A virada de jogo. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tentou o passe. Tomou um branco ali e pegou a bola. Colocou a bola na frente. Meteu ali pela esquerda. Meteu o bico lá para frente. Fim do jogo. E essa é a bola. E essa é a bola. E essa é a bola. E essa é a bola.